Foi mesmo o Merlin, o mágico diabólico. Essa é a primeira coisa inteligente que ouço alguém dizer há séculos. O quê? Fazes a mesma reclamação e ele diz a mesma coisa. Alô? Por que lutar contra as lendas? Lendas, é claro. Onde estão vocês? Mas onde ele pensa que encontrei homens para trazer essas pedras para cá? Eu mesmo as trouxe com a força da feitiçaria. Quando será que ouviremos o fim da força da feitiçaria de Merlin? Eu não sinto muito se te aborreço. Alô? Será que não há limite para a provocação que devo suportar nas mãos de todos? Então não dês ouvido a eles. E suponho que não haja limite na provocação que devo suportar nas mãos de todos. Eu sinto muito, eu te provoquei. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Está morta? Eu não sei. Quem é você? Merlin, é claro. Merlin? Merlin? Merlin, mas é... Esta é a sua caverna? Bem, nos últimos mil anos, sim. Caíste por um buraco. Eu abri para observar as estrelas. Oh, sim, é claro. Eu caí por ele. Com certeza devo ter uma contusão muito séria, como se essa saída é por aqui. O que estás dizendo? Estou dizendo, querida Niniane, que você não existe. Exceto em livros, em fábulas, em lendas. É por aqui que saiu daqui? Então sabes meu nome? É claro que sei o seu nome. Você é a linda Niniane. A que jogou um feitiço em Merlin, o mágico de Pendragon, o mentor do rei Arthur e dos cavaleiros da távola redonda. Por mil anos, vocês amantes viveram nesta caverna de gelo.